Olá menina, olá menino, esse é o canal pra quem gosta de brincar e jogar, né? Também pra quem gosta de um sapeca, ia, ia. É, esse canal aqui de mim, é, é o canal que vai falar de futebol de mim, é. Pra você também que gosta de política. Pra você que também gosta de democracia, tá ok? Será que vai ter entrevista? Ou será que vai ter coisa de cinema? Olha, vai ter muita coisa boa, meu filho. O medo do cinema é quem faz uma porra desse. O medo do cinema é quem faz uma porra desse.